O certo é buscar ter equilíbrio dos pensamentos, seguir as devidas normas e procurar ter uma noite agradável de sono, para que não seja afetado a saúde física e mental. Procure se distrair durante o dia e ter pensamentos positivos. Se caso seu problema de sono se agravar, procure um médico especialista ou um psicólogo que irá lhe orientar. Separei aqui cinco dicas para minimizar o medo e a insegurança e controlar o estresse e a ansiedade. Primeira dica, controle seu acesso à informação sobre o coronavírus. Ou seja, evite ficar muito tempo ali na televisão, ou no WhatsApp, ou no Instagram, acompanhando aquele bombardeamento de informações, notícias. Isso é ruim, acaba aumentando o estresse, a ansiedade, a preocupação. Ou seja, a recomendação é separar de um a dois períodos, momentos do dia, para que você possa se atualizar, saber as recomendações. Mas evite ficar muito tempo durante o dia acompanhando esse excesso de notícias, muitas vezes até fake news, notícias falsas. Então essa é a primeira dica e recomendação. Segunda dica, use as redes sociais como aliadas. Ou seja, utilize o WhatsApp, as redes sociais Facebook, Instagram, YouTube. Existem vários aplicativos também de videoconferência para poder falar com seus amigos, familiares, parentes mais distantes. Então use esses meios, essas redes sociais hoje que nós temos disponíveis para o nosso favor. Ou seja, através para comunicarmos com os nossos amigos e parentes. Terceira recomendação, seja solidário. Ou seja, procure ajudar as pessoas que precisam de assistência. Ou seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, ou mesmo o vizinho que precisa de algo no supermercado, ou mesmo na farmácia. Então busque esse momento de gratidão e seja solidário. Quarta dica, procure realizar atividades que você goste. Um hobby, por exemplo, tem pessoas que gostam de escrever, gostam de ler, fazer um alongamento, meditação. Atividade física é muito importante. Ou seja, separe um período do dia para realizar uma atividade que você goste. Quinta e última recomendação, não menos importante, é crie uma rotina. Estabeleça um horário para você acordar, tomar um bom café da manhã, vestir uma roupa confortável, evite ficar de pijama em casa. Então vista uma roupa confortável. Se prepare, no caso homem, faça barba, mulher, use um batom para que torne aquele ambiente, o dia em casa, o mais agradável e prazeroso possível. Separe momentos de leitura, tenha bons hábitos alimentares, alimentação balanceada, equilibrada, evite excesso de frituras, gorduras. Então isso é muito importante. Crie uma rotina, faça um planejamento do seu dia. Estas foram algumas recomendações de como manter a saúde mental durante esse período de quarentena.